Eu quero receber a energia de vocês antes de... Eu também tenho uma cozinha que eu queria fazer Mas eu não vou fazer hoje Numa próxima vez, quando a gente for voltar... Eu quero pular, sim, com isso Então, até a nossa próxima volta Hoje é o dia de segurança 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 A próxima, a próxima gente Então, agora, vocês também O dia de segurança O dia de segurança O dia de segurança O dia de segurança E a gente sabe também Que vocês esperaram muito tempo na fila Pra ver a gente Então, agora, a toda essa espera de vocês A gente vai ter um momento Que a gente vai realizar o sonho de vocês Então, vocês também A gente vai prejudicar com a família Sabe muito, mas Ó, eu os amigos São sempre ali Às semanas, eu falo Ô, eu falo Hoje você tá vendo Aterei